Então, isso aqui é muito importante para a gente comparar os números. Mas, o mais importante sobre a questão de frações é reduzir as frações a uma fração irredutível. Bom, o que quer dizer isso? Então, eu acho que o melhor jeito é já dar o conceito de fração irredutível. Uma fração irredutível é uma fração em que não é possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, vamos voltar aqui para a questão das frações equivalentes. 24 e 30, vocês estão vendo que os dois são múltiplos de 6? Então, eu posso dividir os dois por 6 e voltar para 4 sobre 5. 4 sobre 5 não tem nenhum número que eu possa dividir o 4 e dividir o 5. Porque quais são os divisores de 4? O 2, porque 4 dividido por 2 é 2. E o próprio 4, todo número é divisível por ele mesmo. E no 5? Vai ser apenas o 5. Então, não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui, o 4 sobre 5, é uma fração irredutível. Mas, antes da gente entender melhor como que a gente faz para reduzir as frações, eu queria relembrar com vocês algumas regras de múltiplos, ou seja, alguns truques para eu saber se um número é divisível por outro. Então, por exemplo, para saber se um número é divisível por 2, é muito fácil, né? O número tem que ser par. Exemplo, 68. 68 é um número par e é divisível por 2. Lembrando que os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Para saber se um número é divisível por 3. Então, a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Então, um exemplo seria 69. Então, aqui pegando o 69, eu vou somar os algarismos. Então, eu pego o 6 e o 9. 6 mais 9, 15. 15 está na tabuada do 3, certo? É 3 vezes 5. Então, 69 é um múltiplo de 3. Ou seja, eu posso dividir 69 por 3. Múltiplos de 4 são os números que, dividindo por 2, são pares. Então, um exemplo é o 64. Por quê? Se eu pegar 64 e dividir por 2, eu tenho 32. 32 é um número par, né? Porque termina em 2. Então, 64, ele pode ser dividido 2 vezes por 2. Então, ele é um múltiplo de 4. 5 é o mais fácil. São os números terminados em 0 e 5. Então, todo número que termina em 0 e 5 é um múltiplo de 5. Então, por exemplo, 65. 65 termina em 5, então eu posso dividir por 5. Dividindo por 5, isso aqui vai ser 13. 6. Bom, estou vendo que 6 é 2 vezes 3? Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser tanto um número par, enquanto a soma dos algarismos é 3. Ou seja, um exemplo, 66. 66 termina em 6, é par. 66, soma dos algarismos, né? 6 mais 6, 12, é um múltiplo de 3. Aqui não é 3, né? É um múltiplo de 3. Então, 66 é divisível por 6 e dá 11. 7. 7 é o mais chato de todos. Porque não tem nenhuma regra. Então, você tem que testar. Então, por exemplo, 63. Para saber que 63 é um múltiplo de 7, eu vou ter que dividir por 7. E aqui vocês vão ver que vai dar 9. Então, 63 é um múltiplo de 7. E, bom, esses são os números que a gente usa para ir dividindo, né? São os divisores mais comuns. Então, qualquer número a gente consegue dividir ele por algum deles, ou por mais de um deles. E aí, para chegar em um número que... Para chegar em uma fração que seja irredutível. Bom, agora, só mostrando alguns exemplos práticos. Vou deixar isso aqui para a gente ter uma colinha de como a gente faz isso. Primeiro exemplo vai ser 8 sobre 24. Então, vamos ver. A gente sempre começa aqui no 2 e vai descendo. Então, 8 é divisível por 2? Sim. Epa! 24 é divisível por 2? Sim. Epa! Opa! Então, já consigo reduzir essa fração. Como a gente representa? A gente corta aqui e divide por 2. E aí, coloque o resultado aqui, tipo, no cantinho, assim. Então, 8 dividido por 4 é 2. 24 dividido por 2 é 12. Então, uma fração equivalente a 8 sobre 24 é 4 sobre 12. Aqui, o mais comum seria eu também seguir, pegar 2 de novo. Então, putz! 4 é múltiplo de 2 e 12 é múltiplo de 2. Aí, ficaria a fração 2 sextos, né? Porque eu dividi por 2 aqui 2, dividi por 2 aqui 6. 2 sextos? De novo, vamos ver se é múltiplo de 2. Então, 2 é múltiplo de 2, 6 é múltiplo de 2. 1, 3. Então, aqui é 1 sobre 3. 1 sobre 3. E aqui, sempre que apareceu 1 em algum lugar, quer dizer que a fração já está irredutível. Então, para eu tornar 8 sobre 24 uma fração irredutível, a resposta vai ser 1 terço. Uma coisa que dava para ser feita também, por exemplo, aqui no 4 sobre 12, eu sei que o 12 está na tabuada do 4. Então, o 12 é 1, um múltiplo de 4, né? Então, já poderia passar direto aqui, dividir os 2 por 4. E aí, ficaria direto o 1 terço. Ou direto, dividir por 8 aqui. Porque se o número é divisível por 8, ele vai ser divisível por 2, 3 vezes. E se o número é divisível por 4, ele vai ser divisível por 2. Então, você pegar números mais altos, você acaba pulando etapas, mas, às vezes, pode não dar certo. Então, por isso que minha sugestão agora, no começo, é sempre começar nos números mais baixos. Então, bora para o exemplo 2, que vai ser a fração 78 sobre 54. Então, vamos lá? De novo, começando do 2. 78 é divisível por 2, porque é par. 54 é divisível por 2, porque é par. Então, aqui eu posso dividir os 2 por 2. Eu sei que 78 divisível por 2 é 39, e 54 dividido por 2 é 27. Então, 39 sobre 27. Vamos ver agora se a gente consegue reduzir ainda mais essa fração? 39. Não é par, né? É ímpar. Então, não é divisível por 2. Vamos ver se é divisível por 3. Então, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. 3 mais 9, isso dá 12. 12 é um múltiplo de 3. Então, 39 também é um múltiplo de 3. 27. 2 com 7, 9. 9 é um múltiplo de 3. Ou seja, esses dois números são divisíveis por 3. A gente vai dividir os 2 por 3. Então, se tem 9 dividido por 3, dá 13. 27 dividido por 3, dá 9. Então, aqui a gente tem 13 sobre 9. Vamos ver se rola. 13 é ímpar. 1 mais 3, 4. Não é um múltiplo de 3. 13 é ímpar, então também não rola por 4. Não termina em 0, em 5. Não é nem por 3, nem por 2. Então, não vai ser por 6. E 13 dividido por 7 não dá o número exato. Então, 13 é aquilo que a gente chama de número primo, né? Ele só é divisível por ele mesmo. Então, não vai ter nenhum número que vai dividir ele e o 9 ao mesmo tempo. Então, isso aqui já é uma fração irredutível. Bom, vamos para o último exemplo. Para o vídeo não ficar muito longo. Que pode ser... 15 sobre 60. Bom, por 2, 15 não rola, né? Porque é ímpar. Por 3, 1 mais 5, 6. É múltiplo. 6 mais 0, 6. É múltiplo também. Então, dava dividir os dois por 3. 5 por 3, 5. 60 por 3, 20. Então, a gente tem 5 sobre 20. Então, 5 não é par. Soma dos algarismos não é 3. Não é par, então não pode por 4. Termina em 5. Então, 5 é divisível por 5. 20 é par, mas não serve para o 5, né? Soma dos algarismos também não adianta, porque ele não é divisível por 3. 4, ele é divisível por 4, porque 20 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Então, dá para dividir por 2 duas vezes. Mas o 5 não é divisível por 4. Então, o 20 não serve. Mas o 20 termina em 0. Então, os dois são múltiplos de 5. A gente pode dividir os dois por 5. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Então, essa fração é a fração 1 quarto. E, bom, por hoje é isso. Até a próxima, gente. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.